Olá amigos e apoiadores aí do nosso canal Brasil Povo Feliz e sejam todos bem-vindos pessoal mais uma vez aqui no nosso canal e olha a reação desses agricultores que eu vou falar com eles aqui no dia de hoje e para você que ainda não me conhece eu sou o Adão e quero aqui mandar um forte abraço para o Jason lá dos Estados Unidos que está nos acompanhando da família Santos que é aqui do Rio Grande do Sul mas está morando nos Estados Unidos e mandou um pix para mim ele é de Santo Antônio da Patrulha Jason Deus te abençoe muito obrigado a todos vocês e a tua família e a vocês que nos acompanham aí nos Estados Unidos Portugal e Paraguai a todos vocês um forte abraço e muito obrigado pela ajuda que vocês estão mandando aqui para o canal e para o pessoal também aqui do Rio Grande do Sul que nos acompanha no canal aqui do Brasil também que está mandando a sua contribuição aqui para o canal é só apontar o seu celular aí para a tela onde você está nos acompanhando nos assistindo e aí está o QR coach e você poderá enviar um pix para o nosso canal isso se você quiser a quantia o valor que você quiser será bem-vindo aqui para o nosso canal e hoje eu estou com a família aqui que já vocês já vão saber a localidade onde eu estou pessoal vocês já vão ficar sabendo do assunto que nós temos hoje do que se trata que é muito importante porque vocês sabem o meu canal é direcionado aí para o pessoal do interior da agricultura e da pecuária e hoje temos mais um assunto polêmico que preocupa muito aos nossos agricultores e a todos nós também que pagamos os nossos impostos pessoal vejam bem como é importante nós acompanhar a situação dos nossos agricultores a esse povo tão trabalhador que nós temos aqui no Rio Grande do Sul assim como também em todo o Brasil e o assunto hoje é o custeio agrícola os contratos de créditos rurais e os juros abusivos pessoal que são cobrados é esse o assunto que os agricultores hoje no dia de hoje vão colocar esse assunto para vocês aí isso é muito bom nós ficar sabendo a opinião dos nossos agricultores mediante toda essa situação que nós temos enfrentando bom o pessoal se pergunta mas qual a situação tão difícil parece que aí no Brasil está uma calamidade não pessoal entendo uma coisa nós aqui no Rio Grande do Sul temos espaço de sobra para plantar é um estado que mais produz que produz muito aqui no Rio Grande do Sul em grãos hortifrutis e também com gado de corte e o gado leiteiro temos uma fartura enorme o problema é que é mal administrado e é isso que nós temos buscando alguém que se preocupa para voltar a sua atenção a nós o pessoal aí que administra o nosso país para que veja a situação que esse povo os agricultores estão vivendo no momento é para esse o objetivo do nosso canal é esse mostrar a situação do nosso povo gaúcho e de todos os brasileiros que estão vivendo esse momento tão difícil né pessoal que é muito mal distribuído como eu já comentei é juros muitos a muito alto o custeio agrícola e os contratos de crédito rurais e os juros abusivos é esse o assunto pessoal isso tudo gera risco enorme não só perder dinheiro pessoal mas também o seu patrimônio por dívidas acumuladas pessoal tá entendendo os agricultores fazem aqueles financiamentos e que isso vai gerando uma bola de neve que os nossos governantes se sensibilizam mediante toda esta situação dos juros abusivos e que os agricultores não estão sendo vistos como um povo trabalhador e que gera recursos para todo o país tá é sobre esse assunto já vamos mostrar para vocês aí pessoal vamos ali falar com os agricultores e que eu vou mostrar para vocês vocês vão ver a indignação a revolta deste povo aqui não só aqui do rio grande do sul mas com de todo o nosso país tá bom pessoal vamos lá então e aqui estamos mais uma vez vamos falar com esse pessoal aqui vocês sabem que o meu canal é direcionado para o pessoal do interior aí para mostrar a realidade do momento em que está acontecendo e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal um bom dia eu estou falando com eldo rodrigues eldo rodrigues morador de santa manuela interior município de paverama aqui é município de paverama o lugar é santa manuela bom e nós estamos aqui hoje para saber o que vocês tem para falar no momento da situação que estão vivendo aqui mediante toda esta situação em meio à agricultura e a pecuária o que é que tu tem a dizer nós temos que reivindicar que nós não temos estamos sendo desvalorizado a gente teve esse problema aí das das cheias da chuvarada que nem para nós aqui choveu 680 milímetros uma semana a gente perdeu 18 hectares de milho que não conseguimos colher tá lá na lavoura para quem quiser ver né e ninguém faz nada por nós né não é de agora já vem já temos vindo de anos assim seguidos os últimos dois anos aí ninguém faz nada por nós né simplesmente temos sendo abandonado o preço do leite é uma vergonha uma vergonha para nós sobe 5 centavos lá no mercado sobe 35 50 70 centavos e onde é que faz dinheiro quem é que está ganhando com isso né então não adianta cada vez menos produtor e cada vez mais oferta de leite onde é que está saindo esse leite isso que a gente queria ver onde é que está saindo esse leite da onde está vindo esse leite como tá e quanto ao leite importado o que é que tu tem a dizer portada pra nós é pior negócio que existe né tem que valorizar o nosso produtor brasileiro e leite importado que se vire que tem que não é a gente tem que ganhar o que é o que é o preciso ganhar né não não fora da curva que nem hoje está o custo de produção aí e o valor que a gente ganha não bate essa conta não fecha né não tem como tu trabalhar assim não tem se continuar assim a solução é abandonar a produção e não tem que fazer né não tem que fazer se não é abandonar vocês como agricultor quem que tem a dizer quem fiscaliza tu tem a tua opinião quem fiscaliza o leite importado não vocês têm o pessoal aqui que fiscaliza o leite que vocês produzem e quem é que fiscaliza o leite importado assim que tu tem a dizer esse esse é o nosso maior maior raiva a gente que tem mais indignação a isso né porque o nosso leite ele tem que ter mil e um por cento de qualidade a se não tem não carrega se não tem qualidade não carrega e esse leite em pó quem é que quer que garante que tem um terço um terço da qualidade do nosso isso que eu queria ver e esse leite em pó que tá indo para a caixinha para o povo brasileiro consumir que eu duvido que não é porque de onde é que está saindo esse leite vamos pesquisar vamos ver vamos a fundo quem acha que eu tô errado onde é que está saindo esse leite é o leite em pó que está vindo para cá embalado em caixinha vendido para o produtor brasileiro para o consumidor brasileiro não para o consumidor brasileiro que está tomando ele quer coisa barata mas não é assim vamos ver vamos ver onde está saindo esse leite isso que eu queria ver qual é a tua produção diária de leite aqui hoje nós temos 1.800 litros dia 1.700 1.800 litros dia direto para a indústria direto para a indústria e aí se não tiver qualidade o cliente não carrega qualquer coisinha não carrega aí estão enchendo o saco tem que ter qualidade tem qualidade e nós somos valorizados porque hoje eu tenho anotado certo ali não sei dizer de cabeça mas o custo de produção com o custo de venda não compensa mais não vale a pena não tem como produzir se não mudar nós vamos ter que chegar um ponto o que é que tu acha que pode ser mudado aí para melhorar trancar a importação primeiro passo primeiro passo é trancar a importação porque não vai ser valorizado ou taxar um imposto maior aí para nós tem imposto quanto é ponta a importação entra lá vão ter assim ó sem imposto sem nada imposto barato aí para as indústrias é mais viável comprar o leite em pó e transportar transformar em leite do que pegar o nosso leite entendeu aí por isso que está nessa putaria essa cachorrada que está aí hoje por isso que está nisso aí há quanto tempo vocês trabalham aqui nessa atividade conversa com meu pai ali que ele vai dizer bom dia para o senhor seu nome josé n rodrigues o qual a sua opinião com relação aí com o seu filho acabou de falar é muito muito ridícula muito muito é porque estava muito difícil para trabalhar muito difícil eu estou na profissão desde o ano de 75 por aí eu estou na profissão comecei com as vaquinhas pequenininhas depois fui indo em 96 eu botei a primeira ordenhadeira canalizada e aí depois comecei a produzir mais e mais e mais estamos produzindo hoje só que há dois anos atrás estava o preço mais ou menos ajeitado agora o ano passado já decaiu então nós temos ficando sem condições de trabalhar e fizemos investimento de em 2002 fizemos investimento de mais de um milhão mais de um milhão mais de um milhão de um milhão compremos as áreas de terra compremos maquinário fizemos a luz solar então fizemos investimento de mais de um milhão então hoje nós estamos pagando por isso aí pagando juros altos financiando os bancos refinanciando porque não temos não conseguimos sair com o leite decaiu o ano passado e caiu quase 50% do preço do leite juro muito alto também é juro alto e aí não temos né o gado foi lá para baixo tu vende uma vaca em torno de de 18 real a carcaça aí foi o ano passado foi para 10 11 a vaca de descarte né e lá no mercado a cara não baixou aí eu pergunto assim ó aí o o leite baixou soja baixou milho baixou o gado baixou agora o outro lado no mercado na na no comércio baixou a luz não baixou o gás não baixou o combustível não baixou o imposto não baixou o medicamento nas farmácias no 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 laboratório para comprar para os animais não baixou a consulta médica baixou o exame nada aí só nós é que temos pagar a conta só colando burro que tem que pagar conta é não é possível não dá para trabalhar assim e temo se terminando né porque a minha profissão eu tô com 73 anos o meu filho tá com 44 a fazer tá fazendo 44 fez 44 e tu não vê mais um jogo que se interessa na agricultura não ninguém mais quer tu pega o jogo já peguei vários pessoas para trabalhar aqui trabalha uma semana duas o serviço é sujo é pesado é sujo né se quer trabalhar só no ar-condicionado e computador e o nosso serviço é sujo né suja não é do sol é na merda de vaca aí aí como é que o cara e vai terminar a termina se não se acordar nós vamos passar fome no futuro quando se acordar para incentivar a agricultura nós vamos passar fome tem que dar valor a agricultura incentivar se a pessoa não tem se incentivar pelo de financiar para ele ajudar ele a produzir não dá um salário de 600 real para ficar vagabundo de rana tá aí não 600 real para tudo aí é porque tá desempregado por bolsa família e aí trabalhar ninguém mais quer a produtora não quer fazer nada eu tô perdendo te vira hoje só quem tem privilégio é o vagabundo e os político político tem privilégio esse tem viagem para que salário salário desse atrasou alguma vez nunca atrasou nem que a pandemia nunca atrasou o salário político agora diz coitado então atribui isso aí ao governo é o governo governo que esse nosso governo aí olha pelo amor de deus tá muito a desejar muito tinha gente dizia não no tempo do bolsonário não tava bom não tava bom não trazemos você mas hoje a epidemia que nós aprendemos hoje toda a vida no tempo do bolsonário não é defender presidente vai defender partido não é defender nada mas quem trabalhava viveu agora hoje nós estamos trabalhando que nem bicho aqui ó eu faço para qualquer um ó qualquer um então que olhasse que vem aqui acho que eu tô mentindo vem pra cá 30 dias 30 dias eu quero aqui na minha propriedade eu não precisa fazer nada só que a hora que eu levantar de manhã vai levantar a hora que eu ia no banheiro vai ficar na porta a hora que eu tomar o café vai tomar comigo a hora que eu almoçar vai almoçar comigo e a hora que eu vai dormir vai dormir comigo 30 dias e aí eu quero perguntar para essa pessoa se tá bom para qualquer um que olhar que achar que eu tô mentindo tá aqui a propriedade aberta do localização pode vir aqui 30 dias aqui dentro 30 e aí eu quero perguntar se tá bom se tem condições de tocar ou não tem horário de café de manhã tem horário de almoço tem horário de janta a hora que dá certo vamos tomar café se não nós temos que o nosso serviço fazer se não fizer ninguém faz exato ninguém faz tá certo tá certo pode chover ou fazer solo não interessa o pessoal que nos acompanha aí no canal estão sabendo exatamente as mesmas as mesmas histórias o mesmo caso todo mundo tá falando tudo igual a mesma coisa ninguém é a ninguém nós estamos vivendo agora isso aí incrível não é uma situação como essa olha essas empresas aí tá cheio de empresa pedindo funcionário aí faz inscrição de 30 40 vamos lá trabalho um dia dois ah não dá aí vamos pra casa aí o outro na hora da entrevista pergunta assim escuta como é que é tem que trabalhar sábado domingo ah não aí vamos pra casa ninguém vai trabalhar sábado domingo porque é muito simples tu dá 600 reais e manda ficar em casa agora pega esse povo tem vaga de emprego lá vamos encaixar no serviço vamos encaixar e tem que trabalhar serviço tem de monte cara quem quiser vir trabalhar tem serviço de monte tá cheio de serviço só que eles preferem ganhar 600 mil e ficar em casa do que trabalhar o quanto é melhor e quem é que paga é nós boba que estamos trabalhando só que nós temos que parar com isso a gente dá um basta nisso e deu nós temos que parar não vai se terminar porque a nossa a nossa classe tá tá terminando que os velhos né a maioria velho pode no interior e pra ver a maioria é gente 60 anos que tá na atividade os novos raramente quem pega e aí e ainda quando muitas vezes surge o pessoal presta bem atenção surge os aproveitadores tá o que que eu quero dizer com isso se aproveito muitas vezes da situação trabalho 20 30 dias 60 dias e bota o pessoal na justiça tá é o que acontece a querem ganhar dinheiro na moleza sem trabalhar os aproveitadores estão aí por toda parte assim como também eu vou falar pra vocês que já se quiseram me extorquir já quiseram se aproveitar se me extorquir tirar dinheiro de mim tá os vagabundo querem dinheiro vão trabalhar ah isso é a coisa mais certa que tem adianta porque porque nós trabalhamos para adquirir nosso pão para adquirir essa situação porque todo mundo não pode trabalhar é o trabalho honesto trabalho honesto é limpo é lindo conquistado as coisas com trabalho honesto o que nós temos aqui foi tudo trabalho honesto nunca tira um centavo de ninguém nunca nunca precisei passar em cima de ninguém ninguém para conquistar porque todo mundo pode conquistar assim só que dói pra gente tu ver aqui tu tá trabalhando pra conseguir teu dinheiro honesto o vagabundo tá vivendo de boa isso dói eu já fui ameaçado agora pouco tempo já fui chantageado por esses vagabundo que tá falando me extorquindo me pedindo dinheiro ligando pra mim só que eu já denunciei já registrei queixa na polícia porque não paro não parava de cessar me ligando pedindo dinheiro para me extorquir eu quero deixar bem claro aproveitando essa situação aqui já tô colocando aqui a minha manifestação a essa é a grande verdade outra coisa que eles têm o menor não pode trabalhar até 16 anos meu deus são um absurdo se tem gente que aproveita do menor vai se um aproveitar do menor judiar né escravizar ele mas a maioria é melhor tá trabalhando que da lava com o dinheiro né vamos trabalhar o pai e a mãe leva no serviço olha meu filho vamos fazer isso aqui eu comecei a trabalhar guri esse aqui começou a trabalhar com 12 anos começou a lavrar foi caindo atrás do barato não tinha o outro era eu e ele só vocês dois na luta a sua filha mulher eu comecei pobre sem nada minha vida comecei a minha mulher filha de meieiro minha mulher não tinha nada eu casei também não tinha nada não tinha o palmo de terra chegaram onde chegaram que estão hoje hoje temos aqui olha só o baita investimento posso mostrar aqui vamos mostrar um pouco esse investimento que vocês fizeram lá então deixa eu mostrar pra vocês aqui a realidade pessoal como nós estamos mostrando aqui é a mais pura verdade olha só só trabalhamos sempre trabalhando nunca extorquimos nada de ninguém e nunca ganhei agitório de ninguém isto e sempre digo os políticos eu não quero agitório de prefeito nem de vereador de ninguém opa eu quero só o meu direito tá certo direito que eu tenho que eu quero tá certo favor eu quero tá certo olha pessoal o baita investimento aqui é a aqui ó pessoal tudo bem higienizado olha como vocês estão vendo aqui ó e olha só vocês imagino alimentar todos esses animais aqui vem da onde o dinheiro como fazer como manter todos esses animais recebendo valores que esse pessoal recebe pelo litro de leite quantas quantas cabeças de gado tem aqui 112 estão todas produzindo leite na ou seja o que só no filho da que só no que são só no vídeo aqui são só no vídeo Olha o tamanho do galpãozão pessoal, olha isso aqui, isso não é barato, custa muito dinheiro. Meu filho tem uma filha menina só, agora aquele que está ali, aquele rapazinho é meu neto, então ele quer ir trabalhar com nós, estão pegando para trabalhar, ele gosta do serviço, para ver se talvez mais tarde vai ficar o substituto, né? Ah, sim, estão treinando ele, estamos treinando ele, ele gosta, meu filho tem só uma filha menina, né? Olha só o zubre dessa vaca ali pessoal, olha só, que coisa mais linda, e olha os animais bem gordos, bem saudáveis que a gente pode perceber, olha isso aqui, e a cama que ela tem para dormir, tem diversão para o verão, para tomar banho, para não passar calor, a cama, tem que ser bem confortável, o uso das vacas tem que estar bem limpinho aí, olha onde sai o leite, aí esse leite aqui não é valorizado, é aquele que vem lá não sei de onde, que leite é, o que é aquilo, aí o pessoal acha que está certo, então vamos ver, vamos ver. Quero comida barata, o leite é barato, mas é importado, ali tem os ventiladores, né? É, o verão, olha só pessoal, e é obrigado a ter, né? É obrigado a ter. Bom, eu gostaria que vocês comentassem algo que vocês não lembraram no momento, e comentassem, falassem para nós aqui, para nós encerrarmos hoje então. Pois é, como eu sempre penso assim, eu ainda falo, porque eu escuto na notícia, o Brasil é o imposto mais caro do mundo, mas eu sempre digo assim, tudo bem, nós podia pagar imposto satisfeito, mas se investisse em educação, segurança e saúde, qual é das três a pior que nós temos, qual é das três, pior, a segurança estava bom, agora já começam as baderna, a educação é uma pouca vergonha, é uma pouca da vergonha a educação no Brasil, porque hoje os professores estão lá inventando modinha e não dão o estudo para as crianças necessárias, e a saúde. E aí, por exemplo, aqui na educação, é feito, é pago milhões em propagandas para enfeitar, para dizer que está sendo feita alguma coisa e não está sendo feito nada. Na realidade, nada. Tanto na educação como na saúde. É. É milhões que o governo está gastando com propagandas. É. É, e que nem aqui, ó, meu pai tem um exemplo da saúde, ó, eu tenho problema no joelho, faz dois anos que ele encaminhou uma ressonância pelo SUS, hoje que ele vai conseguir fazer. Hoje, faz dois anos que nós não temos condições de pagar ressonância particular, e ele encaminhou para o SUS, faz dois anos hoje que ele conseguiu o que vai fazer, ó. Dois anos, dois anos. Olha o que a gente contribui, o que nós estamos fazendo, e aí quando tu precisa, que não vai dizer do imposto, que deu dinheiro do imposto. Aí, nós não conseguimos. Aí, o todo respeito com todas as necessidades, o vagabundo vai lá e consegue primeiro que nós. Eu tive um exemplo. Eu me cortei uma perna em 2021, e eu cheguei lá no hospital para costurar a minha perna, não, eu dei uma briga lá no boteco, dois bêbados. Chegaram com a polícia, e ele tem que ser atendido primeiro que eu, que estava bêbado, que ela chegou com a polícia, e eu que me cortei trabalhando, tinha que esperar atender primeiro ele para depois ser eu. Essa é o que nós temos no Brasil. Tu correndo risco de vida. Claro. Tu que trabalha. Mas porque ele chegou com a polícia, ele tinha que ser atendido primeiro que eu. E eu estava trabalhando, me machuquei, tinha que esperar ele que estava lá no boteco bebendo. Esse é o nosso Brasil que nós vivemos. Esse é o Brasil que nós vivemos. E esse é o nosso Brasil. Esse foi em 2022. Foi em novembro de 2022 as coisas, se não me engano. Eu me cortei. É, foi em novembro de 2022 que eu me cortei. E aconteceu isso. Esperei lá uma hora e um pouco eu tinha que costurar a cara dos dois bêbados que eu tinha brigado. E eu estava trabalhando, tinha que esperar para fazer isso. Primeiro esse, depois eu. Incrível, né? Incrível. É o Brasil que nós temos hoje. Eu sempre digo assim, a dimensão que nós temos, nós temos tudo no Brasil, só trabalhar. Se cada um de nós fizesse só um pouquinho assim, nós éramos o país mais rico do mundo. Do mundo, de primeiro mundo. Do primeiro mundo. País de primeiro mundo. Porque a coisa que eu tenho mais raiva é do explorador. E se eu tenho raiva da pessoa que viva explorando, querer tirar o centavinho do outro, porque se nós todos trabalhassem honestamente, nós éramos tudo ricos. Exatamente. É bem por aí. É honestamente, rico. É bem por aí. Nós temos tudo, rapaz. Só passa fome e necessidade no Brasil quem quer. É, mas por aí. Que serviço tem? Só quem quer. Tudo dá. Que serviço, trabalho tem? E temos... Trabalho honesto. Trabalho honesto. Honesto. E temos terras o suficiente para plantar. Nós podemos plantar desde a banana até o... Eu duvido, eu duvido que alguém chegue em vocês aqui e pedir um cantinho para plantar um emprego, para ganhar um pão, para trabalhar, que vocês vão deixar de ajudar sendo para trabalhar. Eu duvido que vocês vão negar. Para trabalhar, para trabalhar, não para explorar. E hoje tu tem um pedacinho de terra, tu adquire, o cara tem um pedacinho de terra, tem que... A prefeitura, as autoridades lá e dizem aqui, isso aqui dá para produzir fruta, verdura. Incentivar. 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 Não tem, não tem incentivo. Não tem. Não tem incentivo. A própria terra nossa hoje está mútua. Sem motivo. É mais fácil eles dão o dinheiro do que... É que a gente fala, é mais fácil dar o peixe pronto do que dar o anzol e ir lá pescar. É mais fácil. É uma enxada. Dá a enxada para a capilar. Não, mãe. Comida pronta, tem que dar a enxada para a capilar. Eu, esse ano passado, a minha aposentadoria, eu estava recebendo a minha aposentadoria. Aí começaram a descontar 32 reais por mês. Aí eu fui pesquisar, o que que é isso aqui? Fui lá, não, não sei o que, não é. Fui para lá, para cá. Aí fui no sindicato, o sindicato me disse para mim, sindicato dos agricultores rurais. Disse, não, isso aqui tu tem que fazer um papel, tem que mandar para o INSS para cancelar. Aí mandei para lá. Era sobre pescador. Me descontava 32 reais por mês, auxílio ou imposto do pescador. Mas o senhor fez algum pedido sobre isso alguma vez? Não, ninguém viu. Estava descontando de três aqui que eu sei, três. Claro, claro. De três não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Aí fui no sindicato e entrar no INSS e terminou-se. Era um espertinho que estava... Espertinho, exatamente. Que estava pegando o nosso dinheiro. Fazendo o jeito. E tem muito coitado que nem sabe disso. Pegando a fatia do bolo lá. É, a conta vem direto na conta, ele nem presta atenção. Aham. Era 32 reais, me descontaram três meses. Eu não repudio aquele dinheiro de volta, né? Só canceleiro, né? Isso. Tá certo. Esse é o nosso país. Eu não tenho nada a ver com pescador. Claro. O que é meu. O que não é meu, eu não quero. O que é meu, eu quero. Bom, tem mais alguma coisa a acrescentar ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Pessoal, então, eu agradeço a todos vocês aí que nos acompanham no canal. Muito obrigado, pessoal. E fica com nós aí. Nos próximos dias teremos algo mais de muita importância para mostrar para vocês. Muito obrigado e fiquem todos com Deus, pessoal.